Bandidos invadem revendedora de gás no bairro da Aruana, zona sul de Aracaju. Na ação, eles levaram botijões, cheios é claro, né? Aparelho de TV e a vítima teve um preju de 3 mil contos. Olho no olho e bronca na tela. Um comerciante do bairro Aeroporto, aqui do loteamento de Ana, ficou no prejuízo na madrugada. Os marginais entraram no depósito que comercializa GLV e botijões de gás e levaram 12, 12 botijões. E de quebra, um aparelho de TV. Segundo o proprietário, aqui não há segurança. Como vocês podem ver, aqui é um local ermo. E não somente eu, como vários comerciantes aqui da região já vêm reclamando dessa área. E eles foram, veementemente, me atenderam muito bem, super bem, entendeu? Estou aqui com a queixa em mãos, queixa crime, foi feita a denúncia. E nós estamos na expectativa. Aqui nas Redondezas também já estão fazendo algumas apurações. E é isso aí. Como vocês podem ver, a falta de segurança hoje em dia está deixando a desejar. E é isso que nós estamos pedindo, não somente aqui para a minha revenda, mas também em toda a localidade aqui da região. Está necessitado, está uma verdadeira carência de um efetivo maior aí de policiais que possam nos ajudar e que para sair desse sufoco. Porque a situação que a gente está passando está pouco difícil, viu? E como foi a ação dos marginais? Marcos, eles adentraram por trás, tem um terreno baldio aqui, muita gente reclama, já há muito tempo vem reclamando aqui dessa área. E assim, eu estava viajando, inclusive não fiquei sabendo através de um funcionário que deveria estar no local e ele estava, segundo ele, estava numa festa com a esposa. E quando adentrou o local, deu falta desse televisor e dos 12 botijões cheias de gás, entendeu? E o que a gente pede é isso, rapaz, é segurança. E não somente aqui, mas para toda a população em geral, né? Do bairro Aeroporto, Aruana, zona de expansão aqui. É o que a gente pede aí a vocês e agradece. Um prejuízo de quanto, aproximadamente? Aproximadamente 3 mil reais. Uma média aí de 2,5 mil dos botijões. O televisor, como era do meu funcionário, eu não sei nem avaliar, mas eu estou colocando uma média baixa aí de 3 mil reais. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia aos marginais, diz que 181, que é o diz que denuncia, ou 190 da polícia. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, direto do bairro Aeroporto, em Aracaju, repórter Marcos Couto. Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, direto do bairro Aeroporto,